A gente fala agora de um caso de violência doméstica. Um homem ateou fogo nos próprios móveis e correu com faca atrás da esposa no Jardim Carioca, Alfredo Neto. Isso mesmo, Ana. Por volta de 6h40 de sábado, a polícia militar e o corpo de bombeiros foram chamados para comparecer na Rua das Garças, onde uma mulher estaria sendo perseguida pelo companheiro, homem esse que estaria com uma faca tentando dar cabo à vida dela. Quem chegou primeiro no local foi o corpo de bombeiros e a mulher de 33 anos, vítima dessa violência doméstica, estava na casa dos vizinhos que interviram e conseguiram controlar o incêndio e apartar a briga e impedir que essa mulher fosse esfaqueada pelo marido. Para os militares do corpo de bombeiros, a mulher contou que o marido teria passado a noite utilizando drogas e a mulher, incomodada com a situação, pediu para que ele a deixasse, deixasse ela e o filho dela em paz. Não se importando com isso, o homem que estava visivelmente alterado teria partido para cima, agredido a mulher na frente do enteado e, posteriormente, a essas agressões, o homem teria ateado fogo na casa onde eles viviam. Todos os móveis do interior desse local foram destruídos pelas chamas e, rapidamente, ali, as chamas tomaram conta do local e só não se alastrou para os demais móveis, porque é um conjunto de kitnets, porque os vizinhos se uniram e conseguiram controlar as chamas até a chegada do corpo de bombeiros. A mulher foi seguida pelo autor de 35 anos até a rua, aonde ele continuou agredindo a mulher e, com uma faca ameaçada, dar fim à vida dela. Por sorte, vizinhos interviram na situação e impediram que a mulher acabasse sendo morta pelo homem. Devido o homem ter passagens pela polícia no estado de São Paulo e está no semiaberto a situação que ele precisa estar ali a cada dois, três meses assinando presença no fórum e ele não estaria indo no fórum de Aracatuba acreditando estar com o mandato de prisão expedido. O mesmo evadiu-se do local e a polícia militar, assim que chegou, só pegou as informações com a vítima e a levou até a DEPAC, aonde foi registrado o politinho de ocorrência. Agora, fica para essa mulher de 33 anos conseguir forças para se reerguir, conseguir novamente conquistar os móveis que foram destruídos, roupas a qual dela e do filho acabaram sendo destruídos e vê se consegue ter um pouco de paz agora sem a presença desse homem de 35 anos, que era para ser o companheiro dela e acabou se tornando o pior inimigo, quase ou algoz, porque se não fossem os vizinhos, esta mulher teria sido morta pelo homem que enfurecido por conta do entorpecente, ateu fogo na casa, espancou a mulher e por pouco não a matou esfaqueada. A mulher teve algumas escoriações, escoriações no supercílio, no rosto, nas costas. Foi feito ali um atendimento primário na unidade de resgate do corpo de bombeiros. Como não havia lesões graves, não foi preciso fazer ali suturas ou fazer a remoção da mesma para a UPA, a unidade de pronto atendimento, cabendo somente ela acompanhar os policiais militares até a DEPAC e fazer o exame de corpo de delito. Lamentável, hein, Alfredo? Mas falando ainda em violência, Alfredo, uma mulher também, ela deu entrada ontem na UPA com o nariz quebrado, quebrado, com escoriações, mas ela disse que não foi agredida? É, Ana, por volta de 8h45 da noite, a polícia militar foi chamada por funcionários da UPA devido a uma mulher ter chegado com o nariz quebrado e com suspeita de violência doméstica. Para os policiais militares, as funcionárias da UPA contaram que a mulher teria chegado no local e dito que teria se lesionado acidentalmente, mas que as características seriam de violência doméstica. Os policiais fizeram contato com a mulher que estava sendo atendida pela unidade médica devido à fratura no nariz e questionada se ela teria sido agredida. Quem seria o agressor? A mulher de 45 anos disse aos policiais que não, não teria sido agredida, estaria dormindo na rede no quarto dela ali no Novo Oeste e que devido a uma queda ela teria sofrido essa queda, abatido o rosto no chão e assim lesionado o nariz. Mesmo assim, acreditando na história da vítima, os policiais registraram o boletim de ocorrência como violência doméstica causada por suposta agressão física. E o boletim foi registrado na DEPAC com os relatos da vítima, a qual ela negou ter sido agredida, mas foi feito ali por conta de precaver caso houvesse outra intercorrência por conta de violência doméstica e os policiais pudessem resguardar ali a situação de que foi feito atendimento, foi feito esse levantamento e a própria vítima teria dito que não teria sido agressão, mas sim um acidente ocasional por conta de uma queda. Agora o boletim de ocorrência segue para Dan, Dan é essa que vai assumir o caso e vai novamente conversar com a vítima para ver se de fato foi isso ou não, para abrir ou não o inquérito, Ana.